Muito bom dia, este é um momento muito especial, obrigado, obrigado pelo carinho, é o seu momento com Deus, onde eu, Padre Alessandro Campos, peço que você pare um instante, que você estiver fazendo agora, ou que você estava pensando, claro se você está dirigindo no trânsito, continue dirigindo, mas preste bastante atenção no que eu tenho pra você hoje, no que eu tenho pra te dizer hoje, no que Deus tem pra você, e é hoje, é, de como vai a sua vida hoje, o que vai acontecer na sua vida hoje, eu tenho certeza, só vai acontecer coisas boas a partir de agora, que você vai ser abençoado e abençoado neste momento, olha, você está vivendo situações difíceis de encarar, por exemplo, muitas tribulações, qualquer que seja tribulação, pense numa coisa, ela é necessária, é necessária para o nosso amadurecimento, Porque não adianta, se a gente não sofrer, nós não amadurecemos, não tem jeito, por isso que, não é sadomasoquismo não, mas é importante o sofrimento e as tribulações, são necessárias Quantos de nós, que vivemos hoje, tribulações em nossas vidas, e dizemos pra nós mesmos, e pras outras pessoas, que Jesus nos abandonou, não é? A impressão que temos é essa, Deus nos abandonou, nossa, estou vivendo uma tribulação, padre, eu não consigo sair, o que está acontecendo? Estou vivendo um problema, uma situação, e quanto mais o tempo passa, mais ela piora, parece que Jesus não está me ouvindo, Eita, quantos de nós, até eu já gritei, Senhor, o Senhor precisa me ajudar, o Senhor precisa me tirar disso, dessa situação, sozinho não dou conta Olha, Senhor, pro meu problema, pra minha situação, pro meu desespero, quantos pedimos assim, quantos de nós, nós estamos nos sentindo assim? Pois é, meu amigo, não adianta, não se preocupe, não adianta você gritar, 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 sem desesperar, isso não vai resolver, temos que buscar soluções A primeira solução que eu te dou é Jesus Cristo, é Deus, busque Deus, busque Jesus Cristo, e aí você vai ver, Deus vai abrir todos os seus caminhos Ele vai te iluminar, e Ele vai te dizer, Ele vai te orientar, Ele vai dizer, Ele vai te orientar como conseguir resolver essas tribulações, esses problemas Pode crer, acredite no que eu estou falando, pra você nesta manhã de hoje, experimente Jesus Cristo, depois você me conta, tá bom? Liga aqui na Rádio Liberdade, depois você me fala, se realmente a sua vida mudou, tenho certeza, você vai ligar aqui, e só vai dizer coisas boas Deus te abençoe hoje e sempre, a você, a sua família, os seus sonhos, os seus projetos Em nome do Pai, do Filho, e do Espírito Santo, amém Obrigado, um grande abraço do Padre Alessandro Campos, e até amanhã, se Deus quiser A Rádio Liberdade, depois eu te amo O Espírito Santo, amém Mas Jesus Cristo, amém